Qual é a razão dessa aliança que está sendo firmada entre a BITS e a RioInfo? Veja bem, são dois eventos complementares. Então, o objetivo principal é somar ações, somar atividades para o setor de TIC na RioInfo e na BITS Porto Alegre. Então, a ideia é exatamente fazer algumas ações, como por exemplo, estamos estudando, realizar o Salão de Inovação dentro da BITS também, coordenado pela RioInfo, fazer com que a RioInfo participe da Feira de Anover na Cebita no que vem. Então, coisas desse tipo, que a gente está querendo exatamente somar atividades para crescer, para ambos os eventos crescerem. Esse ano, o Brasil foi o país da Cebita, o país parceiro da Cebita, mas em 2013 não o será. O que isso pode, o que isso traz e como que o Brasil pode marcar, continuar marcando presença dentro da Cebita e como que isso favorece a BITS 2013? Veja bem, a BITS é um Cebita Event. Então, a BITS tem o DNA da Cebita e o que nós estamos fazendo exatamente é dar continuidade ao projeto Brasil País Parceiro. Já existe um espaço reservado dentro da Cebita 2013 de qualquer coisa em torno de 600 metros quadrados para as empresas brasileiras participarem novamente. E, evidentemente, nós estamos querendo fazer a maior sinergia entre a BITS, Cebita e InfoRio. Nós vamos, provavelmente, dois ou três palestrantes das Global Conferences de Anover virão ser palestrantes nas Global Conferences da BITS. Vamos tentar levar, fazer alguma coisa para levar a RioInfo para dentro da Cebita também. Então, são essas ações, mais ou menos, que a gente está querendo fazer. Eu acho que a BITS, como eu te disse, ela tem a DNA da Cebita, ela é uma alavancagem muito importante. O único problema que nós temos entre BITS e Cebita é que os eventos são muito próximos uns dos outros. E fica difícil, porque a gente sabe que o empresário brasileiro é difícil ler mensagens, ler catálogos e assim por diante. Então, a grande preocupação nossa é mostrar que BITS é uma coisa em Anover e BITS é uma coisa no Brasil. Essa é a nossa grande preocupação. Mas, evidentemente, que a Cebita em Anover é uma alavancagem importante. Até porque a economia na Europa, como vocês sabem, está balançando crise, não sei o quê. E, no entender do empresário europeu, o Brasil, a América do Sul, é a salvação da lavoura. Então, por isso que tem uma sinergia e uma importância grande o Brasil estar na Cebita e a Cebita estar em Porto Alegre. TIC está em alta no Brasil. Nós tivemos agora, recentemente, o pano TI maior. Há ações contundentes do governo em prol do setor. A gente percebe que TIC está sendo bastante demandado e negócios estão sendo gerados nessa área. Dentro desse contexto, o que a BITS 2013 vai ter? O que será discutido? E como que isso influi na organização do evento? Veja bem, nós estamos fazendo uma coisa muito prática. Dentro da BITS, nós temos as Global Conference. Essas são voltadas todas para a TIC, certo? Quer dizer, tecnologia de nuvem, quer dizer, conversando sobre tecnologia mesmo. E dentro da BITS mesmo, dentro da feira, propriamente dito, nós vamos ter uma série de ações pontuais voltadas para o consumidor. Por exemplo, vamos chamar o pessoal da RFID, por exemplo, fazer uma palestra por que isso é importante para as empresas do setor de imóveis, para o setor de alimentos, para o setor de transporte de cargas e assim por diante. E vamos trazer compradores para os expositores que estão participando da BITS. Quer dizer, interagir não só os técnicos de TIC, mas também o pessoal, o consumidor final, para dentro da BITS. Então, essa é a ideia, quer dizer, atrair o consumidor final, quer dizer, porque todo mundo consome informática. Por exemplo, chamar o pessoal da área de contabilidade, que vai explicar para pequena e média empresa como é que faz uma nota eletrônica. Por que da nota eletrônica, qual é o cuidado, sabe? Essas coisas práticas para trazer consumidores, quer dizer, clientes para dentro da BITS.